A Lua, ela influencia na parte aquosa, né? Ela tem essa força na água, tá? Então, todo o nosso planeta Terra é construído por água. Tudo é construído por água. Nós somos 70% água. As plantas chegam a quase 90 e tantos por cento de água, dependendo da planta. As folhosas, as hortaliças, é pura água, tá? É pura água, tá? Então, tem essa influência direta, tá? Então, quando a Lua está cheia, ela está influenciando a seima para ficar na parte superior da planta, tá? E aí, quando a Lua está minguante, ela traz essa força para a parte inferior da planta, que seria as raízes, tá? Então, quem quer plantar mandioca, quem quer plantar mandioca, a melhor Lua é a Lua minguante, tá? Porque aí a força vai estar sendo direcionada para as raízes, tá? Para as raízes do solo. Mas tem uma questão que a gente pode estar trazendo, tá? Por quê? Porque nem sempre, às vezes, a gente quer só raiz, tá? Às vezes, você está plantando ali para você fazer um replantio dessa área, para você trazer mais material genético para você replantar. Então, por exemplo, a gente sabe que quando chega no período de plantar, que é o período das águas, principalmente essas culturas de roça, mandioca, milho, abóbora, batata doce, está todo mundo atrás de material genético para poder ser replicado. Todo mundo está atrás. Chega aí novembro, setembro, outubro, o que dá de mensagem? Jota cá, tem rama de mandioca, não sei o quê. Onde é que eu incluo rama de mandioca? Todo mundo quer rama de mandioca. Por quê? Porque a mandioca é uma planta rústica, a mandioca é uma planta que você pode plantar ali, e ela consegue se desenvolver. É a madrinhoca, né? É a madrinhoca, né? A gente apelida ela como madrinhoca, que na agricultura da abundância, justamente porque ela traz condições de madrinha, né? O que é a condição da madrinha? A madrinha dá aquele mimo, né? Para o afilhado, cuida do afilhado, tá? Na ausência da mãe. Então, a gente chama ela de madrinhoca, justamente porque ela tem esse auxílio para as plantas de foco principal, tá? Então, quando chega nesse finalzinho do ano, todo mundo está querendo plantar mandioca. E, às vezes, você tem uma roça aí de um, dois, três, quatro hectares, você não tem rama suficiente para poder plantar todos esses hectares, tá? E aí, se você quer multiplicar essas ramas para você plantar em outros ciclos, em outros períodos, tá? Aí já não é na lua imigante mais que você vai plantar. É na lua cheia, porque você vai querer que ela traga essa força para cima, para a rama, para você ter mais ramas para você poder multiplicar, tá? Então, depende muito do impulso que a gente busca para a planta, tá? Então, se a gente quer multiplicar as ramas, a gente vem plantando na lua cheia para ela trazer essa força da seiva na parte superior. Se a gente quer o tubérculo mesmo, a raiz, a gente vem plantando na parte da lua imigante, que aí a influência vai ser diretamente para as raízes. Tem isso, né? Aí vamos... Tchau, tchau. Tchau, tchau.